Olá pessoal, a minha entrevistada de hoje é o Mário Canossi, que foi aprovado no concurso da Polícia Federal pelo cargo de agente. Tudo bem, Mário? Tudo bom, Thaís? Antes de começar a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Meu nome é Mário Canossi, eu sou baião de nascimento e tenho 25 anos e sou formado na área de engenharia. O que te levou a tomar decisão de estudar para concurso público e por que a área policial? Eu não pensava em fazer esse concurso, até o dia da prova eu tinha um pequeno empreendimento e inclusive achei que iria continuar um tempo nesse ramo. E quando veio o edital, eu percebi algumas mudanças no edital que me favoreceram, de certa forma. Tive um pouco mais de atração pelo cargo, percebi uma mudança no perfil do candidato exigido e me senti um pouco atraído e decidi arriscar a sorte. E você continuou conciliando com o trabalho, com essa sua empresa que você comentou, seu empreendimento? Você largou tudo e deixou integralmente os estudos para concurso público? No começo eu tinha as obrigações na empresa, precisei cumpri-las. Depois de um tempo, conforme o tempo foi ficando bastante curto e apertado, eu decidi sair da empresa e me dedicar integralmente ao concurso para ter uma chance maior de aprovação. Já havia passado pela experiência de aprovação antes? Já tinha feito um concurso na minha área há um tempo já, em 2014, e tinha conseguido ser aprovado, mas teve um problema, o concurso foi judicializado, por isso ainda não tinha sido convocado ainda. Chegou a fazer outros recursos ou foram esses dois únicos? Foram esses, não me dediquei a outros concursos não. Foi um tiro certeiro, então. Qual foi a sua sensação que você viu, que tinha dado certo, de você tomar a decisão de estudar, se dedicar, foi algo que valeu a pena, que é a aprovação do EI? É uma sensação muito boa. Você, durante o estudo, quando está chegando na reta final, você, às vezes, fica pensando, imaginando que pode não dar certo e todo aquele trabalho ter sido por água abaixo. Mas quando você vê seu nome que finalmente deu certo e aquelas horas perdidas, investidas, foram aproveitadas no final, foram aproveitadas, é uma sensação indescritível. Você comentou sobre essa questão de se dedicar a esse concurso, depois de analisar o edital, ver que é o seu perfil. Então, foi pouco tempo de preparação para esse concurso. Então, como ficou a sua vida social? Você é daqueles mais radicais? Acredito que todo o tempo é o tempo de estudar, o que é preciso sim ter vida social, para aí poder se renovar, pegar energias para voltar com tudo para o mundo dos concursos, para os estudos, para o concurso? É, eu tive pouco tempo e eu imaginei que eu poderia manter um pouco na minha vida social. E aí, os dias passam muito rápido. E eu percebi que eu precisaria abdicar. E aí, comecei a fazer meu plano de estudos, e aí incluí os sábados como revisão e os domingos como exercício. E aí, eu precisei abdicar quase que completamente dessa vida social, mas quem estava ao meu lado me apoiou. E eu sabia que era por um prazo certo e curto, e que logo, logo voltaria tudo ao normal. No momento da gravação dessa entrevista, né, já se passaram as provas escritas, objetiva e discursiva. E o TAF também, né? Então, qual a sua colocação atual? Até agora, eu sou número 43. E a colocação mudou depois do TAF? Mudou. Ganhei nove posições por causa dos eliminados na prova física. E ainda tem algumas fases do concurso a seguir, e ainda pode ter alguma mudança nessa classificação. Mas as fases agora são eliminatórias apenas, né? É, são todas eliminatórias. E você é casado, tem filhos, namoro, mora com seus pais, a sua família entendeu-se da sua decisão de se isolar do mundo, se dar para o concurso? Não tenho filhos, eu não moro. Tenho uma namorada que, inclusive, me apoiou bastante nessa minha reta. De estudos. E todos eles me apoiaram. Acharam minha família pequena, então, minha família mais próxima. Eles me apoiaram, a todo tempo entendiam que eu precisaria me isolar, e não estar fazendo outras atividades. Me deram o maior apoio. Foi todo mundo muito solícito. A gente vê que você sai um pouquinho do concurso tradicional. A gente vê que aqueles que vêm há anos estudando, vão aí tentando concursos escadas, até chegar naquele que é o seu objetivo final. Você foi no tiro de certeira, viu? Que era uma oportunidade para você, era um concurso que você queria, foi e fez. Na sua opinião, quanto você acha que vale a pena arriscar, ir estudar, fazer outros concursos, mesmo que ainda não seja aquele concurso dos sonhos? Eu acho que vale muito a pena. Inclusive, acho fundamental que, mesmo que você tenha um alvo a ser atingido, outros concursos intermediários vão preparar também o seu psicológico, vão lhe dar uma bagagem de conhecimento que não vai ser perdida. Então, você vai reaproveitar nas outras provas, e você vai chegar muito mais confiante se você tiver vindo tendo um resultado cada vez mais satisfatório. Então, acho que se você puder, tiver condições, vale a pena fazer todos os concursos que você conseguir. E você é uma pessoa tranquila, ou acha que essa sua falta de experiência, da prova em si, de estar em um ambiente com outras pessoas, tempo pronometrado, fez diferença para você? Sempre fui muito tranquilo em fazer provas, mas também sempre fiz provas na minha área. Essa foi a primeira prova que eu fiz, que distoava de tudo. Tive uma preparação muito curta, e por isso não estava me sentindo tão confiante de que poderia passar. Então, na hora de eu bater um nervosismo considerável, mas durante a prova foi passando, só do momento mesmo. Então, você chegou a fazer uma prova antes, que você comentou, de alguns anos antes, mas quanto tempo você se considera concurser, que você tem uma bagagem de estudo, ou você se considera a partir do momento que de fato saiu o edital da PF? Eu comecei a estudar para a PF em si, depois do edital, não me dedicava a estudo nenhum. Mas eu já tinha, algumas das matérias que saíram no edital, eu já tinha uma noção delas por causa da graduação que eu tinha feito. Então, praticamente metade das matérias eu já tinha alguma certa noção, só precisei estudar direcionada ao concurso. Então, eu não saí completamente do zero, não. As pessoas quando falam assim, ah, estudou pós-edital, apenas pós-edital, mas nem sempre é assim, né? Realmente tem uma bagagem, alguns fundos que você trouxe aí, como foi o seu caso. Sobre materiais, materiais você utilizou durante a sua preparação, TEDx, videoaulas, aulas presenciais, telepresenciais, qual foi o método que você mais se adequou e por que a escolha desse método? Eu foquei, tentei utilizar todos os métodos que o Estratégia me fornecia. Experimentei todos eles e tentei ver qual se adaptava mais ao meu estilo. Devido ao tempo de preparação, eu percebi que o PDF me dava uma eficiência maior nos estudos. A videoaula, ela é um pouco mais passiva, você acaba tendo que voltar muitas vezes para assistir de novo um tópico que você não entendeu. Então, apesar de ter uma explicação um pouco mais detalhada, ela faz você perder mais tempo. Então, eu foquei quase integralmente no PDF, algum assunto que eu tinha mais dificuldade de entender, eu recorri à videoaula, mas sempre de maneira subsidiária. E como que você conheceu a Estratégia com Bolsos? Eu conheci através do YouTube, assistindo algumas das transmissões que a Estratégia tem diárias. Sempre, você consegue entrar no YouTube, você vai estudar alguma coisa, aí ele recomenda um outro vídeo. E aí, algum dia me recomendou um vídeo do Estratégia, achei bastante legal o formato de aulas do curso inteiro, gratuito. E aí comecei a acompanhar, achei legal e me interessei por comprar o material. Em relação aos seus estudos, propriamente dito, você comentou que o principal foi o PDF. Seu PDF você imprimia ou estava pelo próprio computador? Eu estudei pelo computador, não imprimi nenhum PDF, só imprimia a parte final que tinha uma revisão, uma mini revisão e um resumo. E aí eu imprimi essas partes, quando não era muito grande, deixava guardado no meu fichário e fazia resumos à mão, no início. E anotações no próprio PDF você fazia também? Sim, conforme foi passando o tempo, eu percebi que os resumos me tomavam várias horas para serem feitos e não era eficiente continuar fazendo esses resumos. E aí eu fui migrando para os grifos no próprio PDF, das matérias que tinham peso menor ou dos assuntos que não tinham a frequência de prova muito grande. E aí eu passei a fazer cada vez menos resumos, só daquilo que era muito interessante ou que caía bastante, o resto eu fui migrando para os grifos. Você comentou que o seu final de semana você utilizava para revisões e exercícios, mas normalmente durante a semana quantas horas mais ou menos por dia você estudava e quantas matérias? Estudava em torno de 5 a 6 horas por dia, às vezes passava um pouco, mas já não rendia a mesma coisa. Tentei colocar 3 matérias por dia, separar 1 hora e meia a 2 horas por matéria e na grade inicial eu já coloquei todas as 10 matérias do concurso com medo de eu incluir uma matéria no final e não conseguir dar tempo. Aí estudei, tentei encaixar todas as 10 na minha grade. E a revisória só mesmo no final de semana ou durante a semana você ainda conseguia revisar alguma coisa? Eu preferi focar a revisão no final de semana. Deixei um dia, o sábado. Conforme foi se aproximando o dia da prova, os assuntos ficavam mais em menor quantidade e aí eu passei a deixar a sexta para revisão, depois a quinta. E aí eu passei a ter mais dias de revisão do que de estudos lá para a reta final. Qual foi a matéria que você teve mais dificuldade? Como que você fez para superá-la? As matérias em si, eu tinha uma certa intimidade com elas devido à minha faculdade e as outras eu considerei assim, de certa forma, de fácil assimilação. Uma que eu posso citar que eu tive uma certa dificuldade foi direito administrativo. Uma matéria que eu considerei muito distante de tudo que eu tinha estudado na vida. Uma matéria bastante teórica e que exige muito decoremba de prazo, essas coisas. E aí eu tive uma certa dificuldade, coloquei algumas horas extras para essa matéria para evolucionar essas dificuldades. Você comentou, né, que à medida que você aproximou da prova, o conteúdo foi diminuindo, você foi colocando mais dias para revisão. Você conseguiu chegar na última semana só fazendo revisões? Questão de tempo também, você aumentou o seu tempo de estudo? Você diminuiu a sua carga diária para chegar mais relaxado na prova? Como foi a sua última semana de preparação? Só em véspera de prova também foi dia de descanso ou dia de estudo? Eu tentei manter um mesmo ritmo de estudos até o final. Eu não me pressionei muito no começo para eu não chegar desgastado no fim. Eu, na semana final de revisões, ainda faltavam algumas aulas a serem estudadas e eu percebi que eu não conseguiria completar o edital todo. Então, eu selecionei aquelas que eu achei que não fossem cair ou que cairiam de maneira muito superficial e retirei do meu estudo porque eu imaginei que eu precisaria revisar ao menos uma vez todo o conteúdo. Então, eu dei um foco muito grande na revisão e na véspera eu tive contato com a revisão final da estratégia, achei bastante interessante e percebi que aquilo me bastaria para conseguir cobrir todo o conteúdo para o dia seguinte. Estudei a revisão da estratégia e decidi descansar que seria mais eficiente para mim. O seu concurso, além das provas objetivas, no mesmo dia houve a prova discursiva. Como que foi a sua preparação para essa parte tão importante dissertando as provas discursivas? O material que eu adquiri, ele possuía um módulo de discursiva. Eu percebi que o professor focava muito inicialmente em fazer o candidato entender como funciona a banca, a cobrança, o que é que o examinador interpreta para lhe dar sua nota. Então, eu foquei bastante nisso. Como seria a cobrança do CESP e o que eu precisaria escrever para conseguir minha aprovação? Fiz um ou dois textos de teste de simulado e imaginei que se a questão viesse dentro dos assuntos que eu tinha estudado, eu conseguiria a nota suficiente para ela ser aprovada. Você teve toda uma estratégia de preparação até o dia da prova. E para a prova em si, você pensou em alguma técnica? De que matérias você ia começar? Você ia fazer discursiva primeiro? Você ia deixar para o final? Como organizar o seu tempo? O CESP ainda tem isso, né? De uma resposta errada no lama certa? Então, a estratégia também de quantos deixariam em branco? Quantos você iria chutar? Você teve alguma estratégia para a hora da prova? Ou foi ali na hora que você montou essa estratégia? É até bastante engraçado, interessante, porque logo depois de eu ter feito a prova, eu vi uma análise de um professor no YouTube dizendo que a nota de corte nessas provas da Polícia Federal vinha muito altas. E que quem marca poucos itens praticamente não tem chance de aprovação. E eu tinha marcado relativamente poucos itens. Deixei muitos itens em branco porque eu imaginei assim, que se eu tivesse feito o suficiente para passar e os chutes que eu fiz do restante das questões me derrubassem na prova, eu não ficaria muito feliz. Então, eu imaginei assim, eu não vou chutar nada, nada que eu não souber. vou fazer o que eu sei e se for suficiente, tudo bem. Se não foi, porque eu não estava preparado mesmo. Então, meu objetivo na prova, eu fui fazendo as questões aos poucos, deixei o que eu já sabia, que eu não precisaria estar com a cabeça muito fresca, mas para o final, eu coloquei português no início, porque tinha toda a questão de interpretação, que eu teria que estar com a mente mais aliviada. e no final, acabou dando tempo de fazer tudo. Fui fazendo matéria por matéria, depois eu retornei com aquelas que eu tinha deixado em branco para ver se eu conseguiria ter um insight na hora assim e viesse a resposta. O resto eu deixei toda sem marcar para não arriscar ser eliminado por isso. E posterior às provas escritas, eu vendo o TAF, tanto é meio do TAF, quando os índices de reprovação foram muito grandes. Então, quando você começou essa preparação, específica para o teste de aptidão física, quantas horas por dia você se dedicava a isso, treinou sozinho, teve alguém te ajudando, enfim, como foi a sua preparação para o TAF? Eu sempre gostei muito de praticar esportes, eu praticava uma série de esportes, então eu já tinha uma resistência física que seria aceitável para eu realizar o TAF. Durante o período de estudos, eu precisei abdicar também das atividades físicas, então eu fiquei meio sedentário, acabei ganhando um pouco de peso, e aí assim que eu corrigi meu gabarito, antes de sair o resultado, e pela pontuação que eu tinha feito, pelos rankings que saíram na internet, assim que eu vi que tinha alguma chance de eu ser aprovado, eu já fui atrás de um personal trainer, contratei um amigo meu como personal, que foi inclusive fundamental nessa minha fase, ele me preparou especificamente voltado para as provas do concurso, e aí me deixou preparado para o que eu precisasse enfrentar lá. A preparação do TAF foram nos 40, 60 dias após a prova e acabou dando tempo. Então, na sua preparação, o que você apontaria de erros e acertos? Bom, como os erros, eu diria que talvez eu pudesse ter estudado um pouco mais. Então, talvez se eu dedicasse mais horas ao estudo, eu conseguisse absorver uma parte maior do conteúdo, e talvez ficasse até mais tranquilo durante a prova. Em compensação, eu tive muito medo de ficar exausto na reta final, e talvez não conseguir chegar até o fim com o mesmo gás. Já na parte dos acertos, eu imagino que a organização que eu fiz no início do meu estudo foi fundamental para a minha aprovação. Então, antes de eu mergulhar no conteúdo, eu preparei várias tabelas, várias planilhas, dividi todo o edital que eu precisaria estudar, dividi em aulas e fiz várias planilhas com revisões, simulados, próprio conteúdo. Deixei tudo organizadinho para, durante o meu processo, eu seguir um plano bem definido. E esse plano fez com que eu não me desviasse, não me perdesse. Foi o maior aceito na minha preparação para eu conseguir resumir, enxugar tanto assunto diferente em pouco tempo. O que você considera que foi mais difícil nessa sua caminhada para a aprovação? O mais difícil. Eu acho que o mais difícil mesmo era você não poder sair no final de semana para dar aquela descansada. Você ver seus amigos, a maioria deles saindo e convidando, e você não pode abdicar daquela meta que você colocou para não ter distrações durante o caminho. Porque, às vezes, você sai numa noite, você perde o dia seguinte, você está muito cansado. Então, eu acho que o mais difícil é isso, é você não poder ter a parte do convívio social ao mesmo tempo na intensidade que você gostaria. Qual foi a sua principal motivação? A principal motivação que eu tive foi, assim que eu decidi estudar para esse concurso, eu percebi que havia uma chance de eu fazer parte de uma corporação, que é a Polícia Federal, que é muito respeitada na sociedade. Então, você vê, saindo nos jornais, há uma aprovação quase unânime, e que é um trabalho que vem mudando, inclusive, os rumos do nosso país. E você poder fazer parte disso, ele dá uma motivação muito grande, até, inclusive, nos momentos que você quer desistir. Você se imagina com o seu distintivo, ajudando a sociedade a se tornar um lugar melhor. E isso me empurra para frente. Para a gente finalizar a nossa entrevista, o que você aconselharia para quem está entrando agora no mundo dos concursos? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que já estão em busca da tão sonhada aprovação, como até o momento, e acredito que até o final, conquistará a sua. Eu diria, passaria como mensagem, aconselharia a quem está iniciando os estudos para a Polícia Federal, ou qualquer outro concurso, que você faça um plano de estudos bem organizado no início da sua preparação e tente seguir ao máximo esse plano. Então, você vai ter muitas distrações durante o caminho, principalmente se o estudo for muito longo. Então, você vai querer desmotivar, principalmente se o edital não sair. Então, se você tiver um plano bem definido, você vai ter uma afinidade maior com esse concurso e vai conseguir seguir de uma maneira mais firme. Então, não tente pegar algum atalho na sua preparação, não tente pular as matérias difíceis, estudar somente aquilo que lhe agrada, porque isso vai começando a criar buracos na sua preparação e lhe desmotiva muito mais facilmente. Então, se deu aquela desmotivação, pense no seu futuro nomeado, pense no seu distintivo ou na sua posse. e você vai ver que vai dar um gás, se quiser, imprima um poste da sua corporação e coloque na sua sala de estudos para no momento que você se sentir para baixo, querendo desistir, seguir adiante, que um dia a sua aprovação vai chegar. Imagine aqui, dando entrevista, né? Imagina dando entrevista com estratégia. Mário, quero agradecer por você ter topado a vir a São Paulo para falar um pouco sobre como foi a sua caminhada, está sendo a sua caminhada, né? Uma manhã tão sonhada em nomeação no concurso da Polícia Federal. Então, mais uma vez, parabéns, muito obrigada. Muito obrigada, agradeço a Estratégia por ter me convidado e agradeço a todos que estão me assistindo nesse momento. Para você que está nos assistindo, você já sabe, se você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar o nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Vejo você numa próxima. Tchau! 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 Tchau!